1, 2, 1, 2, Mixtape 5 átomos, 5 átomos, 5 átomos, 5 átomos Isto é para todos que sentem o viado 생각ado, sentimento puro Isto é hip judgment, zeu papel, do mais puro E eu carrego o sentimento Brancado a sete chaves, bem guardado cá dentro Eu adespiro Rap, 7 dias por semana Sem folga, sem pausa, sem nada, filho, sem grana Amor e gosto, transparente no que eu mostro Eu já criei raízes, mas manos estão só de encosto Turistas da cultura e com etiqueta e de volta Hoje em dia é do que há mais, podes vê-los à soda Vários são os meios para a divulgação do Rap Cdizão em cassete, Mp3zão na nex E eu sou pinja em Xunga, com aspecto divadal Mas eu no rap vivo, sou bastante fidal Já que a mim há uns anos, distingo bem a tua pica E essa entrada repentina comigo não se identifica Eu sou igual, para que haja distinção Entre rimas e beats, freestyle ou produção Este é o rock, o mais puro, eu carrego o sentimento Carregado a sete chaves, bem guardado cá dentro E o rap, sete dias por semana Sem folga, sem pausa, sem nada, fio, sem grana Este é o rock, o mais puro, eu carrego o sentimento Tem cada sete chaves, bem guardado cá dentro Eu expiro rap, sete dias por semana Sem folga, sem pausa, sem nada, fio, sem grana E cada 100% sem desvios secundários E eu sou fruto das origens, sem interesses monetários E nem que vá só, mas falo mal acompanhado Porque eu rimo, porque amo, não para ser fotografado Criativo, num hip-hop repetido Entre pausas e tirantes, mas é na rima que eu se ingro que eu vinho Não vale a pena, ninguém trava o sentimento Pois quando ele é real, o amor é mais intenso Eu vivo por isto, um dos pilares do meu rumo Já encontrei o norte, faço do rap o meu futuro Mas vivo no presente, alimentando a base Sem a ficção musical, ignorante, quem a faz? Meio filho, os pés na terra, sonhar só quando durmo Grandivo com trabalho, vou poder colher o fruto Superação diária, dar o litro necessito Aplico amor por isto, pelo rap, porque vivo Sem o hip-hop do mais público Carrego o sentimento Parcado a sete chaves, bem guardado cad i Jah Yo expiro tap 7 dias, por semana Sem falta, sem pausa, sem nada filho, sem grana Sem nada Semuros owing no �eh Carrego o sentimento Marcado a sete chaves, bem guardado cad i Jah Yo expiro chap 7 dias, por semana Sem falta, sem pausa, sem nada filho, sem grana Sin nada